Aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de ajuda a agricultores familiares durante a pandemia. Vamos então a Brasília ao vivo com o Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Oi, Sérgio. Boa noite pra você, pra Cris e pra todos. São várias medidas para auxiliar pequenos agricultores, pescadores e criadores de peixes. A principal delas é pra quem não recebeu o auxílio emergencial e tem o mesmo valor de R$ 600 e R$ 1.200 para as mulheres que são chefes de família. Tem ainda recursos para incentivar as atividades e a prorrogação de dívidas. Os deputados também aprovaram o texto de uma medida provisória que prevê prazo de 120 dias para os estados e o Distrito Federal devolverem à União recursos não usados de repasses vinculados. A lei Aldir Blanc, de ajuda ao setor cultural. O total de recursos disponibilizados chega a R$ 3 bilhões para socorrer quem vive das atividades culturais. Os textos aprovados na Câmara agora seguem para o Senado. De Brasília, Tiago Nolasco.